Um feto foi encontrado por volta das 8h30 da manhã deste domingo, 23 de maio, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. Ele estava boiando no Igarapé do Mindu e foi recolhido por moradores do Beco Itaporanga. Segundo policiais militares, o feto do sexo masculino tem aproximadamente 40 centímetros, o que indica 4 ou 5 meses de gestação. Ainda não há notícia de quem poderia ter jogado o feto no local.